Música Olha pessoal, camisa R$25 Bermuda, calça legal Vários valores R$25,00 R$59,90 R$59,90 Essa roxa Obrigado Um bom palco Domingão maravilhoso por aqui Muita gente Se inscreva aí pra nos ajudar Vamos embora Curta Compartilha Blue size De 44 ao 52 Roupinhas Roupinhas pra criança Que bonitinho Bom dia Diversos tênis da Nike Legal Olímpicos Legal Olímpicos Algumas coisa Isso aí Sabe como regular Ficou Legal Lá Música E aí Diversos tênis da Nike Diversos tênis da Nike Obrigado.